Flixotide e Clenil. O que fazer com esses dois medicamentos numa crise de asma? É uma dúvida muito frequente aqui nas redes sociais dos meus pacientes. Doutor, numa crise, o que eu faço com Flixotide? Eu paro pra dar o Aerolim ou ele continua sendo adiminxado? É a mesma coisa do Clenil. Na crise, o Clenil para e faz o Aerolim ou ele continua? Entenda uma coisa, a crise de asma representa um aumento do processo inflamatório na árvore brônquica. E com essa inflamação aumentada, o brônquio cria. Então, o que é que se precisa fazer numa crise? Ofertar anti-inflamatório, no caso aqui, o corticoide inalatório. Não pode deixar de ter o corticoide. E dilatar esse bronco com os bronco dilatadores. Então, numa crise de asma, se você usa Clenil ou Flixotide, tem que ser mantido o uso desses medicamentos. Além de ser mantido, tem que aumentar a dose. E aí, o seu epidemiologista vai orientar como é que se dá esse aumento. Mas não é pra suspender nem o Flixotide nem o Clenil numa crise de forma nenhuma. E claro, além de manter e aumentar a dose desses, faz o protocolo de crise. Que é a introdução do aerolim, associado ou não ao atrovento, de acordo com o protocolo de crise que o seu epidemiologista orienta. E lembrar que todo paciente em tratamento com epidemiologista deve ter por escrito um plano de crise, um protocolo de crise, pra pai ou a mãe saber como proceder diante de uma crise de asma. E aí? Você tira ou mantém o Flixotide e o Clenil numa crise de asma? Comenta aí embaixo que vamos discutir mais sobre esse tema.